Música São por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira nós estamos aqui na rodovia BR63 entre Mato Pai e Peixoto Um acidente acabou acontecendo envolvendo esse veículo táxi, um Corsa Classic e essa motocicleta que está aí no meio da rodovia O acidente teria acontecido após o rapaz da motocicleta ter invadido a pista Aqui eu vou chamar o Everson para mostrar o local onde o rapaz teria freado, o rapaz dono do carro Ele teria freado, momento em que o rapaz invadiu a pista e o choque foi inevitável Olha só o local onde a motocicleta acabou se chocando, deixa eu conversar com o condutor do táxi O senhor via sentido do Mato Pai, como é que foi? Vinha do Peixoto para o Mato Pai, aí o rapaz foi e atravessou na minha frente aqui Na hora como é que foi? E aí, mas não tem jeito de atravessar na minha frente, ele estava indo para mim ainda Na hora, prestou socorro certinho? Socorro tranquilo Levaram ele para o hospital? Levaram para o hospital Estava bastante machucado? Não, não, estava não A moto já foi retirada da pista, posteriormente o veículo também será retirado da pista O serviço de guincho também já foi acionado, já está aí no local Para fazer a liberação desse trecho que inclusive está em obras E muita atenção, viu para você condutor de veículo que transita nesse trecho Muita atenção, afinal de contas o trecho está em obra Comandante, é um alerta que deve ficar aos motoristas, né? Reduzir a velocidade, afinal de contas esse trecho da rodovia encontra-se em obra, né? Com toda certeza, Marcos, é um flagrante aqui, na verdade, da imprudência propriamente dita Por mais que o senhor do veículo, do veículo Gol, se não me engano, tenha dito Que a culpabilidade é única e exclusivamente do motociclista, na verdade não é besta Porque se nós verificarmos a cerca de 50 metros daqui, tem uma placa informando que aqui está em obras E é do conhecimento de todos, ou seja, além de ser do conhecimento, ainda tem a sinalização E se estamos próximos a uma localidade dessa, o mínimo que devemos fazer é reduzir a velocidade Verifica-se que ali atrás do veículo do Estado do Senhor, há uma frenagem de 15 a 20 metros Então, ambos os veículos vinham em uma velocidade em demasia para o local aqui E o senhor da motocicleta adentrou a BR-163 Sendo assim, foi inevitável a questão do acidente Então, volto a dizer, mais uma vez nós temos um acidente aqui na nossa região Causado pela imprudência dos condutores Olha, e aqui do meu lado está o pai do Tiago com toda a moto Como é que o Tiago está, o estado de saúde dele? Ele está conversando bem, só que está com o braço inchado, né? Ele não consegue movimentar a parte do corpo Essa lateral aqui não consegue mexer Vai passar por alguns exames agora Vai fazer um raio-x lá para ver se fraturou alguma coisa e o que aconteceu